Eu sei onde está o item que eu estava procurando, eu sei onde está o item que eu estava procurando, eu sei onde estava o item que eu estava procurando, ele, pra falar a verdade, é bem fácil você encontrar, enfim, o segredo aqui é a porta que aparece no mapa, isso simplesmente é o que indica, tipo, olha só isso, simplesmente, completamente não vi isso por causa do inimigo que tinha me distraído, e, bom, agora vocês entendem. E agora eu tenho fogo, ok, onde que eu tenho que utilizar esse fogo mesmo que eu, sinceramente, não me lembro mais, um dos pontos de interrogação aqui é um ponto de interrogação onde eu tenho que usar fogo, quer saber, eu acho que especificamente é ali em cima, correto? Bem aqui em cima, no Air Village, acredito que sim, mas realmente não tenho certeza, quer saber? Pouca diferença é o que isso faz, eu vou tirar as minhas botas de gelo aqui, antes que eu me esqueça, e tá tudo joia. A armadura de gelo continua sendo a melhor armadura? Acredito que sim. Peraí, eu tô com o bracelete correto? Sim, sem dúvida alguma. Ok, bracelete. Peraí. Contra-ataques rápidos recuperam um pouco de vida. Ah, agora que eu tô pensando, isso parece ser, tipo, extremamente bom. Extremamente, extremamente bom. De uma maneira que chega a ser bem interessante. Ok, porque eu simplesmente fui atingido tantas vezes ali, pouco importa. Então, onde a gente entra? Meu, esses lugares aqui que você fareja, eles deveriam permanecer farejados. Eu acho que do jeito que as coisas ficaram ali na ideia. Peraí, um instante. Eu posso ter sido burro com uma coisa, ou duas, ou até, inclusive, vinte e três. Isso é extremamente específico, mas tio. Ok, aqui nós temos que utilizar bombas. E eu não tenho bombas suficientes. E... E ok. Isso é o que tá me deixando em dúvida. Bom, agora que nós estamos aqui, finalmente... Chegou a hora da gente seguir em frente com o jogo. Ahn... Não tenho teleporte conveniente para onde eu queria estar, né? É? Não. Então, vamos simplesmente voltar pra cá. Oh, peraí. Sim, tem. Sim, sim, sim. Absolutamente tinha. Acho que eu deixei isso aqui de propósito, justamente sabendo... Oh, peraí. É, cair aqui é a coisa ideal a se fazer. Ok. Agora, simplesmente, ir aqui pra baixo. Salvar o jogo? Não! Ah, eu esqueci. Esqueci completamente. Ok, agora... Peraí, por que eu tava tentando atacar esses... Aqueles mosquitos com ataque comum? Na última vez que eu estive aqui, ao invés de simplesmente utilizar o fogo, que, obviamente, é forte contra esses inimigos. Honestamente, eu nem sei o que dizer sobre isso. A burrice, de vez em quando, simplesmente, toma conta de você e é essa história. Ok. E de um lado pro outro, não regenera o meu voo. Então, isso altamente me decepciona. Mas, quer saber? Tudo bem. Eu me pergunto se sequer a gente ainda vai encontrar uma loja de equipamentos, etc. A gente tá indo para uma mansão assombrada. E, sei lá, mansões assombradas não exatamente parecem o melhor lugar do mundo de você fazer negócios. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, vai ver se isso aqui é a lógica de Dark Souls. E... Qualquer lugar você encontra alguém disponível para fazer negócios. Oh-oh! Eu compreendo a gimmick. Não significa que eu vou ser inteligente, no entanto. Ok. Fogo, fogo. E... Isso aqui é um pouquinho mais complicado do que parece. Isso é bem mais simples do que parece, pra falar a verdade. Simplesmente faço isso, isso e isso. Ok. Aí, depois, não preciso mais correr, porque já está tudo completamente ok. Ok. Qual é desse lugar? Eu tô vendo. Tô vendo isso aqui. Eu tô vendo que isso aqui está bloqueado. E, evidentemente, eu vou encontrar uma maneira de... Oh! E ali tem um dos pontos de interrogação. Ok. O que é isso? Será que eu tenho que dar uma farejada? Será que eu tenho que dar uma corrida? O que eu preciso fazer aqui? Eu também... Ok. Talvez eu precise chegar ali a partir de algum outro canto. O que é, definitivamente, bastante possível. Ou... Oh! Eu compreendo o que está acontecendo aqui. Ok. Momento sapo. Por que eu decidi encostar naquele espinho? Eu não tenho a menor ideia. Hum... Algo de errado não está certo por aqui. Isso é algo que eu posso dizer com certeza. Hum... Ok. O que é pra eu fazer aqui, exatamente? Porque eu não tô vendo basicamente nada. Não tem... Não tem... Nada... Peraí. Congelar esse... Não, não dá pra congelar aqui. Ah... Eu estou curioso. Será que dá pra eu empurrar isso aqui? Oh! Posso destruir. Posso destruir as rochas, o que definitivamente é algo. Mas... Eu não posso fazer muito além disso. Não, eu tô simplesmente levando pancada demais aqui. Sem justificativa. Isso... É um pouquinho inaceitável. Não dá pra eu... Hum... Peraí, eu tô cego. Possivelmente. Ok. Utilizar a língua aqui não faz nada. O que que... Oh! Peraí. Oh! Sério? Pensei que o terremoto fosse fazer alguma coisa aqui, mas não. Oh! Eu não prestei atenção, mas tem uma cachoeira ali atrás. Tá pensando o quê? Que a espada de gelo vai deixar de se tornar relevante. Porque... E é, se você pensava nisso, você estava super redondamente enganado. Redondo igual uma daquelas rochas ali. Ok. Eu sei, eu acabei morrendo ali. Foi realmente estúpido. Mas os... Quebra-cabeças continuam resolvidos aqui. Então tá tudo de boa. Viu só? Rapidinho. Ok. Você sai fora. Eu disse sai fora. Ahn... Primeiro... Ok. Isso parece bom. E agora eu vou simplesmente... Ok. Isso parece bom. Não! Não era bom! Oh! Peraí. É perfeitamente bom. Ok. Vem. Vamos lá. Vamos lá, rocha. Você consegue! Yeah! Eu estou altamente decepcionado. Altamente decepcionado. Oh meu Deus, porque essa pedra é tão lenta. Isso tá bem absurdo. Esse mosquito é tão chato. Ok. Ok. Mosquito. Mosquito. Você vai. Peraí. Aquilo não causa dano. Ei. Ei. Fogo. Fogo em você. Ok. Rocha. Foi agora... Oh! Peraí. Não, não, não. Quase. Oh! Isso é perfeito. Ok. E agora o mosquito não foi mais um problema. Ok. Eu estou simplesmente, tipo... Confortável demais em utilizar a forma de dragão. Mesmo quando não é uma boa ideia. Isso é realmente óbvio. Peraí. A forma de leão, eu deveria dizer. Só porque é a melhor em combate. Tem mais movimentação. Ah! Relativamente mais movimentação, eu deveria dizer. Mas, ok. Isto é... Perfeito. Ok. Meio atrapalhado. Mas houve uma perfeição ali. Uh! Espera aí. Eu acho que eu sei exatamente como pegar aquele ponto de interrogação que tinha me deixado em dúvidas. Mas, primeiro... Mas, primeiro... Oh! Isto é um quebra-cabeça? Uh! Isto faz... Isto vem pra cá. Ok. Isto faz... Nada de interessante acontecer aqui. Ok. Basicamente, eu tenho que deixar isso... Aqui, então. Correto? E eu posso... Oh! Ok. Eu desligo agora. Só faz isso explodir. Ok. Empurra pra baixo. É... Não foi bom o suficiente. Ok. Onde deixar isso aqui pra fazer tudo funcionar? Isso é o que eu tenho que descobrir. Meu... Eu não lembro desse quebra-cabeça. Eu não lembro nem remotamente, mas... Quer saber? Isso pode funcionar, dependendo do alcance. Ahá! Ok. Funciona. Mas não como eu realmente desejava. Peraí. Hum... 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 Ok. Para baixo. Desligo. Oh! Vem para cá. Aí eu... Desligo. Ahá! Ok. O mistério foi resolvido. Eu só tenho que ser ágil aqui com as minhas respostas. Desliga. Liga de novo. Peraí. O quê? Por que aquilo? Tem algo super errado aqui. Desça. Mas aquilo explode onde não faz o menor sentido explodir. Ok. O que acontece se eu colocar aqui, então? Não, vai diretamente para cima. Que não é o que eu quero. Peraí. Eu acho que eu estou sendo realmente burro. Ok. Deixa ali mesmo. Peraí. Eu não estou simplesmente fazendo a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Hum... O soco não funciona... Enquanto... É simplesmente uma questão de timing mesmo. Exceto que não é... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que eu estou repetindo a mesma coisa várias e várias vezes esperando resultados diferentes? O que, segundo alguns, é a definição da insanidade. Mesmo que seja completamente errado. Que é tipo, o único lugar que realmente faz sentido colocar isso aqui é nesse nível. A única coisa que faz remotamente qualquer sentido. Eu estou sendo estúpido novamente e esquecendo de algumas gimmicks. Porque, para mim... Peraí. A nova ideia funcionou. Ahá! Ah... Isso é uma inconsistência. Isso absolutamente é uma inconsistência que faz isso aqui não ser muito bom. Mas... Está perdoado. Ok? Eu tenho um bracelete supremo? Ainda não, mas está próximo. Cada vez mais próximo. Ok. Isso aqui foi realmente legal. Deixa eu... Ok. Eu quero voltar ali para cima. Honestamente, a partir daqui não é a melhor ideia do mundo. Talvez... Eu justamente ia falar... E se eu encontrar um teleporte aqui? Bom, eu encontrei o teleporte. Peraí. Oh, meu atalho não é mais válido. Que coisa triste. Bom, se este é o caso, deixa eu simplesmente retornar aqui voando. Isso é o caminho mais rápido que eu tenho para fazer isso? Provavelmente não. Mas é algo que funciona. E eu posso... Oh! Sempre trocar entre o leão e o dragão aqui para ter uma margem. Ok. Vamos aqui para cima aqui. Oh! Não é tão simples quanto eu imaginava. Eu pensei que eu pudesse utilizar a cachoeira para encurrar isso aqui e fazer andar mais. Mas não, não posso fazer isso. Isso... Não funciona. Ok. Se isso não funciona, eu estou realmente em dúvida sobre o que fazer com isso aqui. Ok. Eu vou simplesmente tratar aquilo como sendo um mistério e ponto final. Aí depois, mais tarde, eu fico realmente pensando sobre o que raios fazer ali. Mas, yeah, podemos ir para cima e conseguimos... Ok. Mais um upgrade desses. Legal. Mas... Mais bombas para utilizar naquele outro baú também seria realmente extraordinário. E agora... Nós literalmente estamos em Castlevania com música da Michiru, Yamane e tudo. É sim... Peraí, o quê? Como assim em 98? Oh. Ok. Ok, você pode se fazer de ficar espameando. Mas, hein? Oh! Compreendo. Gimmicks estão acontecendo aqui. E eu aprovo. Só que eu não aprovo. Utilizar uma arma lenta ali. Ok, ok. Você... Ei, quem te deu a permissão de me deixar tonto aqui? Desde quando esses esqueletinhos aqui são problemas e poderosos? Isso... Isso aqui está errado. Está completamente errado. Estou incomodado. A propósito, o belo... Ah! Desses fantasas aqui. Sou definitivamente super fã. Ah! Ok, tudo bem. Vocês vão ficar me enchendo o saco aqui enquanto eu consigo isso, não é? E a... Parece plausível. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente ficar espameando o bafo de fogo aqui um pouquinho mais. Por um tempinho. Ok. Fugiu. E lá vamos nós de volta. Isso aqui bem que poderia ser uma corrida. Mas, peraí. Desde quando tem dois desses esqueletos aqui, eu não sei. Qual sequer seria... Peraí. Oh, qual é? Eu pensei que o fogo seria bom aqui, talvez, mas não. Meu, não me lembro... Não me lembro de vocês serem problemas. Eu realmente não me lembro disso. Sequer remotamente. Mas está valendo. Se vocês pudessem, pelo menos, serem atordoados. Oh, quer saber? Spamear ataques pode ser algo que vale. Ok, tudo bem. Acho que eu estou fazendo... Ok. E aí você volta, sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Oh, peraí. Eu acho que eles me tutorializaram com uma coisa ali. Quando eles saltam, põe o escudo pra cima que você consegue se defender. Estou correto ou estou completamente enganado? Eu não sei, mas eu estou sendo atingido demais e felizmente eles não causam muito dano, que é bom. Certamente bom. Sabe o que seria certamente bom também? E aí, vocês simplesmente ficam roubando moedas? Ah, estava me perguntando o que vocês faziam de tão nefasto. Agora eu sei. Isso é um problema. Heap eu. Mas... Ahá! O baú continua adequadamente embalsado. Isto é bom e adequado. Honestamente, eu acho que eu deveria tentar, de alguma maneira, utilizar o porco ali. Yeah! Acho que eu vou tentar fazer isso da próxima vez que... Esqueletos decidirem me encher. Meu, esse cara está simplesmente camuflado aqui. Pare com isso. Pare com isso. Ok, quer saber? Isso não vai dar resultado. Deixa eu... Meu, ali eu estava simplesmente pensando que o corvo iria me encher ali. Infelizmente não foi o caso, mas tudo bem. Ei, pare com isso. Tipo, eu estou usando o escudo. Espera aí, esse escudo não... Oh! Aquele escudo não defende contra os meus ataques... Contra ataques físicos. Não sei se... Hum... Ok, quer saber? Deixa eu fazer um teste. Vou trocar aqui para... Reflete fogo e projeta esses físicos. Espera aí. Oh! Isso funciona! Ok. Eu só não estava passivo o suficiente para me proteger. Ok. Paciência é a resposta. Bom de se saber. Uh! Espera aí. Eu... Absor... Não! Meu dinheiro! Ele se foi. Completamente. Ok. Espera aí. Eu acho que isso aqui pode ser o último desses pontos aqui que a gente tem. Ok. Deixar você na minha frente é melhor do que deixar você atrás de mim. Ok. Você não vai mais me encher. Será que isso aqui é um bom lugar para você ficar farmando? Eu acho que a possibilidade existe. Ok. Ainda faltam mais bastante aqui. Oh! Ok. Você vai ficar... E é ok. Compreendo o que está acontecendo aqui. E é simples no fim das contas. Oh! Espera aí. Tem uma loja de equipamentos ali. Foi o que eu imaginava. Oh! Espera aí. Vamos ver para trás. Não estava nem olhando para a tela. Eu simplesmente vi um zoom ali diante do meu campo de visão. O que certamente é algo relevante. Ok. O que há com vocês? Nós temos que... Hum... Ok. Vocês têm cara de serem algum tipo de quebra-cabeça aqui. Ok. Abre a porta da mansão do mar... Oh! Oh! Utilizando fogo, eu consigo te atacar. E quer saber, você tem cheiro aqui de algo... Oh! Ok. Vocês são vulneráveis aqui. Ok. Continuam sendo vulneráveis aqui. Se eu derrotar todos vocês, eu ganho alguma coisa especial? Seria fantástico. Ok. São simplesmente comportamentos diferentes aqui. Não, não, não. Vou... Espera aí. Não. Vocês estão simplesmente retornando aqui arbitrariamente. Então, yeah. Ok. Vocês... Vocês não vão dar nenhum item se eu acabar com todos vocês. Então, tá tudo bem. Eu vou ficar aqui em paz e comprar equipamento. Manto do mago. Essas poderes... Ah, eu não sei o que isso faz de bom. Brocal do mago. Refletindo no dano máximo. Ok. Objetivamente bom. Oh, isso é bom. Ah, nada super. Olha, realmente. Não tem nada aqui que eu realmente vá alterar no momento, mas... Ei. A validade está ali, sem dúvida alguma. E agora... Hum, eu acho que tem um ponto de teleporte quando a gente estiver dentro da mansão. Ok. Sejam bem-vindos à Castlevania. Isso é simplesmente Castlevania colocado nesse jogo. E aqui está... Bom, o ponto de vocês recuperarem, mas cadê... Cadê o ponto de teleporte? Certamente isso aqui é um lugar que deveria ter ponto de teleporte, correto? Talvez não, agora que eu estou pensando, mas... Olha. Espera aí. Hum... Ok. Eu acho que eu só vou poder ativar isso quando eu conseguir o bafo contínuo de dragão ali. Eu só vou dizer uma coisa. Isso aqui é algo que vai demorar mais do que um episódio só para eu concluir. Nesse momento... Deixa eu simplesmente retornar aqui rapidão... Que eu quero melhorar o meu equipamento. Absolutamente algo que deve ter alguma recompensa notável. Ok. Hum... Dobro do poder de ataque quando a vida está baixa parece excelente para se utilizar em alguns chefes. Hum... Espera aí. Armadura de mago. Oh! Fica aqui no primeiro. Invulnera... Invulnerável enquanto estiver parado? O quê? Isso parece poderoso. Porque tem um escudo aqui que está esquecido. Hum... Tudo aqui poderia ser bem melhor do que acabou sendo. Vamos voltar para lá. Ok. Acredito que no mínimo isso aqui vai ser dois episódios. Tipo, lembra de como foi realmente longo o vulcão? Isso aqui vai ser mais longo do que o vulcão. Eu tenho quase certeza disso. E eu sei, eu estou indo na direção errada, mas... Tipo, isso aqui... Quer saber? Eu gostaria que houvesse uma comparação entre a mansão assombrada desse jogo com o Castlevania de Order of Ecclesia. Porque eu acho que existe uma genuína possibilidade disso aqui ser maior. Hum... O que é com esse portal? Ou... Ou... Ele indica... Ou tinha completamente me esquecido que isso era uma gimmick. Que você poderia simplesmente se tornar um poltergeist aqui. Ok. Eu sei exatamente por quê. É para você utilizar a forma de cobra aqui em cima. Ok. Simplesmente aperta B para sair. Passa com a cobra. Tá tudo certo. Hum... Isso significa... Peraí. Não quero estar aqui em cima. Isso significa que eu posso fazer a mesma coisa com as rochas ali? Acredito que sim. Hum... Mas não tenho certeza. Ok. Levando o dano de bobeira ali. Mas eu basicamente sei o que há. Mas... Yeah. Tem quebra-cabeças... Quebra-cabeças de espelho. Tem esses quebra-cabeças aqui. Eu acho que... Todo mundo entende agora. Porque isso vai ser algo que vai demorar. Peraí. Ahá. Mistério está resolvido. Ok. Agora a gente pode simplesmente controlar essa... É... Não é tão simples assim. Ok. Peraí. O quê? Ok. Quer saber? Eu liberei aquele espaço. Isso é o que importa. Agora. Com... Isso aqui realizado com sucesso. Isso significa que eu tenho que simplesmente posicionar... Ahn... As mesas aqui. Mesa posicionada 1. Opa. Mesa posicionada... 2. Ok. Agora é só questão de controlar... A bola de espinhos. E tudo vai estar certo. Ahn... Ainda bem que... Tipo... O timer é só antes de você chegar no... Oh. Eu posso pular? Ok. Bom. Bom saber que eu posso pular. Eu estava meio que achando esquisito ter aqueles espaços ali. Mas... A gente podendo pular... Significa que isso é realmente coisa simples. E tudo isso foi para conseguir esse baú. Que contém... Oh. Uma joia? Só isso? É? Um pouquinho decepcionante, mas... Tudo bem. Será que eu deveria chegar direto no... Peraí. Tem um ponto de exclamação. E tem... Um lugar que a gente deve seguir. Aquele ponto de exclamação, honestamente... Peraí. Um instante. Espera um instante, porque eu acabo de perceber que não prestei atenção suficiente no que estava acontecendo. Eu posso entrar nessa porta. Eu posso entrar nessa porta. Super ótimo e excelente. Agora a gente pode... Algo me disse que a gente pode seguir para a direita ali, mas o mapa discorda, portanto, não tem como. Bom, isso é um tutorial interessante como isso funciona e isso faz você poder se transformar em fantasma. Ok. Somente temporariamente, o que é um pouco frustrante. Se eu atacar aqui... Ok, eu posso fazer isso e ir para cima. Tá, 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 tudo bem. Compreendo o processo. Ok, agora sai da frente. Oh! Peraí, não... Completamente acabei arruinando tudo aqui, o que é frustrante, mas... É, agora eu posso simplesmente seguir aqui em frente. Oh! Ok, eu pensei que... Ah, e agora eu tenho que virar fantasma para atravessar ali. Basicamente, isso acaba sendo a mansão Danny Phantom aqui, ligeiramente. Ok. Ok. Oh! Oh, olha só a absoluta quantidade de... Ah, quer saber? Tanto faz, deixa eu... Peraí. Oh! Oh! Ok. Eu imaginei que a gente simplesmente pudesse atravessar ali, mas tudo bem. Ah, eu sei. Eu deixei um monte de itens... Eu poderia ter trocado... Oh, vocês viram o que aconteceu? Eu alcancei uma zona de loading ali, continuei me controlando. Isso é receita para o Rung Warp. Isso, 200% é receita para o Rung Warp. Ok, nós temos um quebra-cabeça de espelhos aqui. E isso aqui está realmente grande. Tipo, vocês estão vendo? Isso aqui... O negócio é super complicado. Tem literalmente nada aqui, o que é super suspeito. Mas algo me diz que a gente pode fantasmagoricamente utilizar aquele piano para... Alguma coisa. Ei! Os livros me mordem! Pensei que eles, sei lá, se a gente fossem plataformas ali ou não... Livros agressivos, mas tanto faz. Vamos pegar esse bolo. Oh! Livro com páginas em branco. Oh, eu me lembro dos livros com páginas em branco. Não sei qual é o propósito deles realmente, mas... Peraí, eu tenho que ser fantasma para lê-los. Possivelmente. Ok, eu preciso de uma chave para entrar naquela porta. Ok, eu tenho que ativar luz em algum momento aqui, que vai fazer basicamente o resto da mansão funcionar. Bom? Fantasma amarelo roubando o baú. Enquanto a gente fica parado, feito um banana completo. Ok, podemos nos fantasmificar aqui. Peraí, o quê? Oh! Eu não imaginava que isso tivesse uma zona inteira aqui. Isso aqui está começando a aparecer com, sei lá, control. Agora o que eu estou pensando. Ok, agora... Oh, não! Bom, ainda bem que isso imediatamente reaparece. Ah, ok. Peraí. Eu não fui rápido... Ok, quer saber? Eu absolutamente, plenamente aceito a possibilidade de ser atingida ali, ok? Ah, o jogo dá tempo. O jogo dá bastante tempo para você passar. Ok, fechadura destruída. O que eu ganho indo para cá? Nessa estátua, eu não sei. Oh, simplesmente mais uma pequena zona de quebra-capou. Aham. Ok. Isso dá dois giros. Hum. Bom, isso aqui não é satisfatório, mas... Isso aqui não faz nada. Hum. Ok. Isso significa, então, que se eu entrar nesse globo... Eu... Ok. Eu pensei que eu fosse estar do outro lado. Não poderia estar mais enganado. Ok. Isso, evidentemente, é caso de utilizar a cobra. Ok. E agora isso, basicamente, vira gacha, não é? Isso foi bom. Sim, porque justamente o meu objetivo é quebrar esses blocos. Extremamente scriptado, a propósito. Ok. O que eu ganhei resolvendo aquilo? Eu não tenho a mais remota ideia. Isso não vai ser algo que eu vou poder resolver aqui, não é? Acredito que... Não sei se eu vou realmente ágil. Tipo, atinja aqui e aí depois... Oh, você não pode ficar... Ok. Compreendo. Me sinto um pouquinho frustrado, mas está valendo. Ok. Dá para eu... Oh, talvez eu consiga ler. Ahá! Parece ser um pedaço de uma grande partitura. Precisa se lembrar dela. E agora vamos tentar isso novamente. Peraí! Pedaço de uma partitura! Lembra do piano ali? Isso literalmente é um quebra-cabeça de Resident Evil. Ok. Mais uma outra parte da partitura, onde tem... Ok. Tem um último livro ali. Mas acho que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo de... Oh, peraí! Não, não, não. É suficiente questão de dar uma corrida por ali. Eu compreendo. Propósito. Eu sabia que ia ser mordido ali e mesmo assim teimei. Ok. Hora de correr. Até plataformas extra aparecem ali, para deixar bem claro que era o que a gente devia fazer. Isso são todas as partituras que eu deveria ter. Não sei, mas... Gotas. Yes! Muito bom. É só isso que a gente encontra aqui. Gotas. Ou tem algo que a gente pode utilizar aqui com o fantasma? Eu não sei. Ok. Pelo jeito, ainda tem mais uma partitura. Que eu devo tentar ler aqui. Tô certo? Tô errado? Eu não tenho certeza. Mas sabe o que me incomoda bastante? Todos esses inimigos reaparecendo o tempo todo. Ok. O jogo foi salvo. E eu não tô vendo mais nenhuma partitura. Hum... Ok. Deixa eu ver... Se eu consigo fazer o que eu quero fazer. Ou sei lá. Talvez eu esteja resolvendo pela metade o quebra-cabe... Oh, não. O quebra-cabeça que só vai ser relevante depois. Eu poderia ter chegado ali. Eu poderia ter chegado aqui tranquilamente. Ok. Eu acho que eu li todos os livros que eu deveria ter lido. Não posso exatamente afirmar... Bom, isso foi estupro. Mas quer saber? Faz pouca diferença. Eu realmente espero que faça pouca diferença. Se não fizer pouca diferença, eu vou estar frustrado. Ah, será que seria melhor... Eu simplesmente... Utilizar... Outra coisa? Talvez. Peraí. Uh, falta um livro. Falta um livro. Ok. Bom de se saber, mas... Ah... Eu não estou vendo esse último livro. Ok. Esses dois eu já li. Já li esse aqui na esquerda. Onde está o quarto? Ali em cima. Honestamente fácil de se obter, inclusive. Como eu consegui me confundir tanto? Não faça pergunta difícil, por favor. Ok. Partitura foi suficientemente lida. Oh, peraí. Burrice. Bom, agora eu simplesmente... Oh! Oh! Peraí. Você tem que fazer isso aqui no ritmo mesmo assim. Ok. E com isso, nós conseguimos mais uma partitura perdida. Yeah! Longe de ser progresso no jogo, mas... Yeah! De qualquer maneira. Ok. Tipo, vocês estão vendo aqui o quanto de esforço existe só pra você terminar uma sala só? Quando eu disse que ia ter... Oh! Eu posso entrar aqui a qualquer momento. Então, eu simplesmente vi aquilo sendo vermelho e pensei... Oh! Bom, eu não posso entrar ali antes de resolver aquele quebra-cabeça. Não poderia estar menos errado. Eu posso simplesmente... Eu não tenho ideia se é bom ou ruim ou neutro. Eu destruí aquilo desse jeito. What? E ali você simplesmente é expulso se você for atingido. Melhor do que receber dano. Ok. Tudo... Tudo bem. Vamos simplesmente ser remotamente inteligentes. Ok. Conclusão bem sucedida. E o fantasma se manda? Mas para onde? Oh! Agora eu posso acessar aquele quebra-cabeça. Beleza. Eu acho que eu acidentalmente acabei fazendo a coisa correta aqui. Não sei exatamente como, mas tudo bem. Ok. Ok. Obrigado. Você está me ajudando aqui, senhor fantasma. Yeah. Eu tento me atrapalhar... Peraí, o quê? Ahá! Muito obrigado. Agora eu tenho que fazer isso ficar de lado. Obrigado, fantasma. E agora acho que mais uma vez atingir isso aqui vai ser... Não. Perfeito! Imperfeito! Perfeito! O que é que eu ganho com isso mesmo? O que é que eu ganho com isso mesmo? Agora eu posso ir aqui pra cima e talvez derrotar o fantasma? Cair bem em cima da cabeça dele. Não! Mas fez ele fugir. Ok. Você já fugiu demais aqui. Oh! Peraí. Isso definitivamente é um caso para dragão aqui. Oh! Peraí. Ele basicamente opera feito um bu. Oh! Bom, isso faz isso ser bem mais fácil do que parecia. Ok. O que é isso? Oh! Uma chave! Ok. Progresso está acontecendo. E o jogo deixa claro que... Pelo menos onde a gente deve ir aqui pela mansão. Mas ok. Com isso, eu acho que eu concluí essa parte da mansão. Tipo, objetivamente não. Mas tudo bem. Quer saber? Eu acho que eu vou ver o que raios há com aquele ponto de exclamação. Porque definitivamente é algo notável. Senão não teria um ponto de exclamação. Peraí um instante. Esse relógio aqui. Será que é esse relógio que serve para dizer como resolver o quebra-cabeça lá de abrir o poço? Talvez. Ok. Ah, foi o que eu imaginava. Oh! Não! Não era o que eu imaginava. Não imaginei que isso aqui fosse se tornar uma luta contra o Mimic, mas... Ok. Está valendo. Houve alguma luta contra a Mimic em algum dos Wonder Boys originais? Eu, sinceramente, não tenho certeza. Mas sinto que deveria... Ah! Escudo luminoso de cavaleiro. Reflete o sol. E... E é. Se você está pensando Zelda... E é. Você está pensando correto. Oh! E aquele ponto de exclamação é onde a gente deve... Ok. Ok. O jogo está deixando bem claro aqui a ordem que a gente deve seguir. Peraí. Dá para você ir para a esquerda, mas eu não estou vendo como. O que provavelmente sugere que... Ok. Só vai realmente se abrir no futuro. Ok. Agora, com esse escudo, eu acho que isso significa que eu posso fazer o quebra-cabeça da torre ali do farol. Mas eu vou deixar isso para depois. Melhor eu concluir isso aqui completamente antes de retornar. Sessãomente considerando o ritmo aqui de coisas novas e retorno a lugares antigos que existem. É! A gente conseguiu a chave para entrar aqui. Não tinha pensado nisso, mas tanto faz. Ok. Ok. Agora... Uhul! Eu acho que eu vou ativar a luz. Bom, no caso, luz da lua. Que tipo, meio que é solar de uma maneira de... Peraí. O que eu estou fazendo aqui exatamente? Deixa eu observar as coisas um pouquinho melhor. Ok. Acredito que eu entendo agora. Hum... Não? Não é verdade. Eu não entendo. Ok, meu. Tanto faz. Eu certamente sei que eu devo ativar isso com o sapo. Ahá! Ok. Dá para eu te empurrar? Sim. Ok. Agora eu posso usar o meu escudo para fazer alguma coisa? Hum... O que que é para eu fazer aqui? Tipo... Eu tenho que fazer aquela plataforma ali ficar num lugar melhor. Para eu poder... Oh! Ok. Já entendi... O que eu tenho que fazer aqui. É... Extremamente simples, para falar a verdade. Uau! Que mistério! O que é que eu pensei que isso fosse ser tão... Tantas vezes mais complicado do que realmente acabou sendo? Não faz pergunta difícil. Vai ter um monte de lugar aqui que eu vou ter que voltar mais tarde para conseguir os itens, né? Isso está ficando cada vez mais claro. Ah... Peraí, eu estou curioso sobre algo. Ok. Se eu estiver... Fantasso Agórico aqui... Ah! Isso para de funcionar aqui. Pensei que eu pudesse entrar naquela estátua e conseguir alguma coisa. Mas, sei lá. Se for possível, pelo menos não é agora neste exato ponto do jogo. Ok. Bom, a luz agora está vindo. Não, não está. O que provavelmente sugere que eu tenho que descer ali. Aqui não é. Sala aqui debaixo, talvez. Não. Oh, peraí. Hum. Eu posso utilizar a cobra aqui, mas isso é algo que eu realmente quero. Ahn... Oh, o quê? Peraí, isso aqui sempre esteve aberto. Oh! Eu simplesmente fiz um loop inútil. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Cadê a luz? Será que está aqui? Agora que eu estou pensando. Sim. Sim está. Ok, ok. Eu simplesmente pensei que eu tinha concluído algo quando não tinha coisa nenhuma. Ok, ok. Primeira coisa que você fazer é acabar com esses fantasmas, porque eles estão certamente me atrapalhando demais. E aí, para de encher. Para de encher. Para de encher. Chega disso. Chega disso. Meu, estou fazendo um tremendo trabalho aqui em acertar esse otasa. Realmente incrível. E sendo mordido por livros no processo. Ok. Deixa eu empurrar isso logo para ser o devido lugar. E agora, o que? Eu tenho que empurrar. Isso está aqui para ser o devido lugar. O que significa... Ok. Significa que eu preciso ser um leão, correto? Ok. Já entendi o que fazer. Ok. E agora dá para seguir em frente com esse quebra-cabeça. Ok, perfeito. Perfeito. Tipo, basicamente, o lugar inteiro é um quebra-cabeça imenso. Isso aqui é um Tempo de Zelda. Tipo, eu sei. Isso aqui é... Gritantemente, Castlevania. Mas o funcionamento dele é simplesmente um Tempo de Zelda 3D. É meio incrível. Para ser perfeitamente honesto. Ok. E também, é claro, naturalmente... A fase do Shield Sheldon. Isso aqui é umas 300 coisas simultaneamente. De um modo impressionante. Ok. Agora eu tenho que destruir isso aqui. O que esses sintomas estão fazendo? Simplesmente... Eles estão mais sendo... Uma pequena inconveniência do que qualquer outra coisa. Absoluta trollagem. E com isso... Ok. Ainda não foi concluído. A gente fez a luz chegar aqui. Mas ainda nós temos alguns espelhos para ajustar. Oh! Isso foi completamente acidental. Não imaginei que a gente... Pudesse refletir tudo ali. Simplesmente... Eu me posicionando. Ok. A gente está de ponta cabeça. A gente está de ponta cabeça. Isso é um problema. Quer saber? Não, não é. É um pouquinho do problema. Mas um pequeno problema... Não é um problema de verdade. Eu acho que isso é justo de se dizer. E... Chave foi obtida. Ok. Chave da sala de estar. Perfeito. Honestamente, eu acho que conseguindo isso, a gente essencialmente concluiu a parte esquerda inteira dessa mansão. Espera aí. Dá para eu ir para cima. Não agora, neste momento. A gente basicamente concluiu a parte esquerda inteira dessa mansão. Então, eu acho que talvez a melhor coisa a se fazer vai ser deixar a metade direita toda para o próximo episódio. Meu, olha só onde esse ponto de interrogação está. Uau! A parte direita, para falar a verdade, é bem maior do que o resto.